O repasse de 2 bilhões e 900 milhões de reais ao Rio de Janeiro teve parecer favorável do Tribunal de Contas da União. A destinação dos recursos foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida provisória foi assinada na semana passada pelo presidente Michel Temer. O dinheiro será usado na segurança pública durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.